Aqui é o programa das notícias mais fortes do dia, o NE45 Primeira Edição. Então já vamos começar com a mais forte do dia até então, relacionada ao esporte, relacionada ao lateral direito, Pedro Lima, que é uma joia da base do Leão, jogador de 17 anos, que vem sendo titular na lateral direita durante essa temporada. Ele jogou também Copa do Mundo Sub-17. Para quem acompanha aqui os programas e para quem é torcedor do esporte, é uma atleta que dispensa apresentação e que vem recebendo sondagens de clubes da Europa. Não é novidade, já recebeu sondagens, observações do Chelsea, do Liverpool e de outros clubes da Europa. Mas a notícia do dia, a novidade é a seguinte, o jornal Ice, que é da Espanha, destacou aí um possível interesse do Barcelona, do Real Madrid, que são dois clubes lá da Espanha, e até falou de Paris Saint-Germain, na matéria a gente vai dar uma olhada. Mas o que mais chamou a atenção, e aí eu já vou passar a palavra para a Cláudia, comentar, foi a aspas, né? O jornal Ice colocou o Pedro Lima como o herdeiro de Cafu, né? Que foi pentacampeão mundial com o Brasil, um dos maiores laterais direitos aí da história do futebol, e que jogou no Barcelona, né? Foi no Barcelona que o Cafu jogou, eu estou ficando louco. Foi no Barcelona, né? Não, não, não. No Real Madrid. O Cafu jogou na Roma, né? Na Roma. Roma, Milan. Milan, foi onde ele fez futebol italiano, né? Isso. No Real Madrid que jogou foi o Roberto Carlos, né? Isso, isso. Eu não peguei essa época, não. Quando foi a Copa de 2002, né? Cafu foi pentacampeão, eu tinha meses de idade, e acabo me confundindo um pouco, mas estou perdoando. Mas, Cláudia, é uma aspas forte, né? Que o jornal Ice colocou aí. Pedro Lima como o herdeiro de Cafu, né? Ambos laterais direitos. A gente sabe do potencial que tem Pedro Lima para ser um grande jogador a nível de Europa, né? Desenvolver cada vez mais. Só que tem que ter a cabeça no lugar, principalmente com o assédio desses clubes da Europa, e, principalmente, quando a mídia começa a fazer esse tipo de comparação, né? Comparar. E Pedro Lima, que é um jovem de 17 anos, apesar do potencial, ele tem um caminho longo a traçar para quem sabe, quem sabe, chega perto ali, ou no nível do Cafu, né? Então, eu vou, o Pedro daqui a pouco vai comentar um pouco mais sobre essas sondagens, ele que é o setorista do esporte do NN45, mas é uma responsabilidade tanto do esporte, de trabalhar o garoto, e do próprio staff do jogador, do próprio Pedro Lima, de manter a cabeça com foco, né? No momento atual. É isso, Cachangá. O próprio Pedro fez algumas matérias, né? De meses anteriores, falando que Pedro Lima estava sendo observado por outros clubes e tal, e agora saiu da imprensa lá da Espanha, que vale se alientar, que foi informação vindo lá da Espanha, de que o jogador estava sendo analisado, né? Observado por o Real Madrid, Barcelona e outros clubes. Mas, assim, é um jogador de potencial, eu vejo muita gente, algumas pessoas na verdade falam, ah, Pedro Lima marca mal, velho, o cara tem 17 anos, se ele subisse completo, todas as ferramentas, ele é um fenômeno, pô. Então, assim, é um bom jogador, com muito potencial, e principalmente numa posição que o futebol brasileiro está carente. Por isso que eu vejo ele com potencial de Europa, potencial de seleção brasileira, lateral direito hoje é uma posição muito difícil, principalmente aqui para a seleção do futebol brasileiro, em um mínimo 17 anos, já jogou Copa do Mundo, sub-17, com esse potencial, se não se perder na carreira, tem tudo para chegar lá, mas tem um longo percurso, como você mesmo falou aí, até porque tem 17 anos apenas, e a gente sabe que um, dois anos pode mudar a carreira do jogador, né? Mas potencial ele tem, está sendo observado, acho que de forma justa, pelo que mostrou na base, está mostrando agora no profissional, e como você falou, tudo isso tem que ser bem trabalhado, tanto pelo clube, para fazer o melhor negócio, quanto o staff do jogador, de ver o melhor clube, não apenas pensar em dinheiro. A gente está vendo agora Vitor Roque no Barcelona, o empresário já quer trazer de volta, já quer negociar para outro clube, está insatisfeito. Porque negocia, vai pelo dinheiro, não quer saber a estrutura do clube, a fase do clube, não que o Barcelona não tenha estrutura, mas assim, não quer entender o que está acontecendo no clube no momento, para ver se o jogador vai ter oportunidade, quem é o treinador, se o treinador gosta dessa característica, enfim, são muitas nuances do que o jogador pode agregar ao time. Então, o staff, principalmente do Pedro Lima, tem que analisar bem, tem que ser uma proposta boa para o esporte, mas o próprio Yuri Romão já falou, que não vai negociar agora, eu acho também que não deve se negociar agora, acho que no mínimo o Pedro Lima tem que terminar essa temporada no esporte, e aí observar o mercado, observar o desenvolvimento dele, para encontrar a melhor proposta. Eu só não gosto muito dessa comparação, Cafu do Nordeste, Cafu do Nordeste, o Alisson colocou, mas o Cafu, o novo Cafu, o herdeiro de Cafu, mas isso aí faz parte também da imprensa, eu acho que isso acaba prejudicando mais o jogador, mas talvez para a imprensa da Espanha e para os torcedores, para eles terem uma referência do que pode ser Pedro Lima, aí eles usaram esse exemplo. Mas não gosto muito dessas comparações, porque joga uma carga muito grande para o jogador de apenas 17 anos, e é tudo que ele não precisa, mas comparações à parte, acho que ele tem potencial para ser um jogador de Europa, um jogador de clube grande de Europa, tem potencial para isso, vamos ver se vai se concretizar, como eu estou falando, potencial e qualidade já tem, agora tem que desenvolver agora ao longo dos anos. Isso aí, eu estava dando uma olhada no chat aqui, quando o Cláudio citou o comentário do Alisson, que ele fala Cafu do Nordeste, e eu vi um perfil que é chamado Macaco de Terno, e a foto é um Macaco de Terno, a turma é uma resenha aqui no chat, mas enfim, seguindo aqui com o Pedro Lima, a informação do jornal ASC, lá da Espanha, é de que o Real Madrid, Barcelona, o Paris Saint-Germain da França, Juventus da Itália e times da Premier League estão interessados no Pedro Lima e tem aí o acompanhado, fazendo sondagens, nada de informação, pelo menos até então, o Pedro vai poder detalhar mais sobre isso, mas nenhuma informação de que tem a proposta feita aí para contratar o Pedro Lima, mas Pedro, Pedro Maranhão agora, que é o setorista do esporte no ENE 45 e está em constante apuração sobre esse assunto e outros assuntos também, não espanta mais, né Pedro, quando surge uma notícia de que esses gigantes da Europa estão interessados no Pedro Lima, não é de agora também, como a gente vem falando, mas o Cláudio falou aí que seria importante tentar manter o Pedro Lima no esporte até o fim da temporada, para ele também continuar jogando, não pensar apenas no dinheiro, mas você que está sempre apurando, qual o teu feeling, né, qual a tua sensação sobre o Pedro Lima terminar ou não terminar a temporada no esporte, porque cada vez mais aparecem sondagens, né, até então, a não ser que você traga uma informação diferente agora, não tem proposta oficial pelo Pedro Lima, né, mas o que parece é que a qualquer momento pode chegar e principalmente quando a temporada da Europa, ela encerrar agora no meio do ano, né, que aí em junho, julho, vai estar iniciando, vai estar terminando e consequentemente iniciando a nova temporada para os clubes da Europa e é geralmente nessa janela que eles costumam fazer aí o maior investimento, né, em contratações, mas você que está sempre apurando essas sondagens e vendo com o staff de jogador, com o próprio clube, né, o esporte, qual o teu filho e qual a tua sensação em relação a se o Pedro Lima, ele deve ser vendido nessa temporada ou se deve terminar no esporte, o que é que dá para sentir? Então, Castilho, eu acho que tem pontos importantes que precisam ser pontuados, né, o primeiro, o Pedro tem 17 anos, ele nem poderia atualmente jogar para uma equipe da Europa, ele precisa ter 18 anos, a gente viu isso com o Vinícius Júnior, tá vendo com o Hendrik, sabe, porque a lei de lá só permite que os atletas façam parte, né, da equipe profissional vindo de outros países após os 18 anos, né, se ele já tiver a formação lá, sabe, eu acredito que ele possa chegar no profissional mais cedo, porque a gente já viu alguns casos em Barcelona, Real Madrid e outras equipes também. Então, assim, estamos no final de temporada europeia, dificilmente alguém vai se movimentar nesse exato momento para contratar alguém, estamos vendo aí as equipes sendo campeãs das suas ligas, os campeões liguem na sua reta final, liguem a Europa. Então, assim, é aquele momento da temporada que você vai repensar muita coisa sobre o seu elenco. Os jogadores vão entrar de férias e esse recortezinho vai ser muito importante para o Pedro Lima, porque ele vai estar sendo constantemente observado, que a janela europeia logo mais vai abrir. Ele já vai ter a idade para chegar lá, porque ele completa 18 anos no meio da temporada. Então, assim, é outro cenário, é toda uma configuração de como vai ser esse mercado europeu, de acordo com as necessidades das equipes, por exemplo, em relação ao lateral direito, ou uma aposta na lateral direita para manter no equipe Castilha, como acontece com o Real Madrid, por exemplo, para maturar o atleta. Mas, até então, não tem uma proposta oficial. Todo mundo está observando, até porque ninguém quer perder novas promessas do futebol brasileiro. A gente está vendo aí nas últimas temporadas várias corridas por jogadores que surgem aqui. Hendrik, Estevam agora no Palmeiras, Vinícius Júnior, Paquetá, Rodrigo, porque Neymar foi o último grande fenômeno do Brasil e ninguém quer perder. Mas essas grandes revelações que saem daqui, o Barcelona conseguiu levar na época, o Real Madrid se sentiu um pouco ofendido, tanto que fez a limpa aí nos últimos tempos em muitos jogadores novos, porque é o futuro. As equipes estão montando cada vez mais elencos mais novos para ter 5, 7, 8, 10 anos de longevidade com esses jogadores, atuando pelos seus times. E é muito do grande ponto que, para mim, é o primordial. O esporte nunca foi uma equipe, mundialmente falando, de grandes revelações. Tem o Júnior Pernambucano, tem o Ellington, e isso tem peso. É muito mais fácil hoje, esse debate estava até acontecendo no Clube 45, é muito mais fácil hoje o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique, chegar no Corinthians, no Santos, no Palmeiras, no Flamengo. Por quê? Porque você olha para a Europa e essas equipes, pelo menos, toda temporada, revelam 2, 3, 4 atletas para grandes equipes pelo mundo, mesmo que não sejam dos principais escalões. Quando você olha para o esporte, você vê várias promessas espalhadas que não deram muito certo, sabe? E assim, o Ellington abriu uma porta, na minha opinião. É um cara que se manteve, é um cara que está no Newcastle, na Premier League, seleção brasileira. Então, assim, quando os clubes vêm aqui, que clube é esse o esporte? Ah, é o time que revelou o Ellington. Então, agora eu posso dar uma olhada diferente, porque você tem o respaldo, sabe? Que as equipes do Sul têm. Eu não acho que isso, muitas vezes, seja por clubismo ou por xenofobia, né? Como alguns gostam de tratar, é negócio, o futebol é dinheiro, sabe? Por exemplo, temos um exemplo aqui no Náutico. Teve o Douglas Santos, que foi para a seleção, bateu na Europa. E depois de Douglas Santos, qual foi o jogador que o Náutico conseguiu revelar, sabe? Tiveram alguns nomes e tal, não sei o quê, mas assim, você precisa de uma constância para poder ter peso na hora de que um clube chega aqui para você. Não vou dar 8 milhões de reais para o Pedro Lima. Você fala, não, eu quero 50. Porque tem Real, City, Liverpool, Chelsea, todo mundo está de olho no menino e é só vendo por isso. Se quiser isso, se não quiser, tchau, sabe? Então, quando você tem esse poder nas suas mãos, muda o cenário. E como o Cláudio bem disse, o Yuri deu entrevista para a gente há pouco tempo e disse que não vende agora. E, na minha opinião, também não venderia, porque o esporte está na série B. O esporte subindo muda o patamar, muda a forma de você olhar para esse negócio. Pedro Lima já vai estar um ano mais velho. Você pode ampliar esse contrato, ampliar salário, ampliar multa, sabe? Ah, mas vai estar esperando muito tempo, talvez perca o time. Pode acontecer, mas é negócio. Se chegar uma proposta irrecusável hoje, eu não vi que o esporte venda, sabe? Mas você também tem que ser esperto. É uma grande promessa para o futebol brasileiro. Disputou a Copa do Mundo, sub-17. Isso torna ele alvo dessas equipes. Eu até conversei com um torcedor no Twitter que foi assim, ah, mas o Adrielson jogou muito no esporte e está no Lyon e não foi esse jogador todo. Mas o Adrielson nunca teve uma trajetória de seleção como o Pedro Lima teve. O Pedro Lima foi titular em uma Copa do Mundo, sub-17. É diferente de você ser convocado para disputar um amistoso contra Marrocos, contra o Cazaquistão, com um torneio de base de Toulon. É diferente de uma Copa do Mundo, sabe? De uma Copa América, de um Sul-Americano, de uma Olimpíada. A divulgação, a visibilidade, o peso é totalmente diferente. Então, hoje o Pedro Lima é uma realidade, é titular do esporte com 17 anos. Isso também tem muito da diretoria bancando o menino, sabe? Porque assim, se não jogar, não vai ser visto. Não adianta ele estar sem uma promessa, escondido no sub-17. Olha o Henrique no Palmeiras. Olha o Estevão agora no Palmeiras. E está a briga aí de Chelsea, Deus e o Mundo para contratar Estevão agora. A confusão. O Henrique já está vendido para o Palmeiras. Então, tudo é negócio, tudo é inteligência. Essa diretoria nova do esporte tem muito esse network de mercado. João Marcelo é um cara muito ligado em base, muito ligado nessas questões de mercado também. Converse com os empresários de Pedro, com o staff do jogador. E a ideia é uma só, é vender para a Europa, sabe? São vários movimentos de bastidores, de conversas, de suposições que acontecem. Por exemplo, a informação do Grupo City. O Ian Couto, que hoje está no Girona, provavelmente vai fazer parte do Monster City ano que vem. Abre uma vaga no Girona, o interesse do staff de Pedro é que ele vá para a Europa. Abrindo essa vaga no Girona, aí o Grupo City contratando. O peso de ter uma vaga no Girona, que provavelmente, sabe? Provavelmente vai disputar uma Champions League na próxima temporada. Eu não sei como é que está a classificação do campeonato espanhol, mas eu sei que está entre os primeiros. Então, assim, Pedro Lima já chegaria na Europa para brigar por um Girona, que fez um ótimo campeonato espanhol, que provavelmente vai disputar uma Champions League. Se for bem, o Grupo City tem outros braços. Pode até chegar no City mais rápido do que eu esperava, sabe? São suposições de mercado que acontecem, mas só de você ter o peso, de ter Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Arsenal, Arsenal não, Chelsea, Liverpool, clubes da Turquia, enfim, de olho no jogador, já tem uma notoriedade bem interessante, sabe? Quando surgem esses posts em páginas grandes do país, eu vejo vários torcedores de várias equipes falando sobre o Pedro Lima. Os que não sabem nem quem é o time do esporte em cima já conhecem o Pedro Lima, porque todo mundo fica ligado, sabe? Então, isso é muito importante para o futuro jogador, que precisa ser bem cercado para não perder a cabeça, porque ele é titular, é muito jovem. Mas é muito bom para o esporte que a tendência é que ganha um valor muito alto, né? A médio e longo prazo aí. Tá aí. O Pedro chegou a falar sobre contrato, e a gente já citou o contrato do Pedro Lima em lives anteriores, mas é sempre bom destacar, né? A turma aqui não sabe, que está acompanhando o programa aqui pela primeira vez. Pedro Lima, ele tinha contrato com o esporte até o fim de 2026, mas aí ele renovou, e o novo contrato dele com o esporte é até o fim de 2027. A multa contratual para clubes do Brasil é de 50 milhões de reais, e para o exterior, para clubes da Europa, que é a intenção do esporte vendê-lo para a Europa, é de 12 milhões de euros. Isso gira em torno aí de 65 milhões de reais. Isso não quer dizer que o Pedro Lima vai ser vendido por 65 milhões de reais, por 50, isso é a multa, né? O esporte, caso queira negociar, o jogador pode, de fato, negociar, sentar para conversar um valor que pode ser abaixo, que pode ser também maior, né? Agora, de fato, só em termos de comparação, 50 milhões e 65 é um valor bem alto, né? Visto que a maior venda do Nordeste foi a do Moisés, do Fortaleza, tudo bem que é um jogador que já tem uma idade avançada, né? Em comparação ao Pedro Lima, mas foi aí, se eu não estou enganado, de aproximadamente 24 milhões de reais, a maior venda do Nordeste, né? A multa, como eu disse, do Pedro Lima, é de 50 para clubes do Brasil e 65 para clubes do exterior, milhões, tá? E aí, assim, quanto que vai ser vendido, a gente, de fato, não sabe porque não tem nem proposta, né? O que tem é interesse no jogador que é bastante promissor, mas que tem apenas 17 anos. E assim, Caxingá, isso também não quer dizer que ele vai para a Europa e vai dar certo. Pode bater e pode voltar, como milhares já fizeram. Tem o caso de Gabigol, jogou no Benfica, na Inter de Milão, fez sucesso apenas no Brasil. Lucas Silva, que foi revelado pelo Cruzeiro, jogou no Grêmio também. Chegou no Real Madrid, Real Madrid-Castilha. E, enfim, é uma aposta das equipes e ninguém quer perder, né? Então, tá todo mundo de olho. Quando alguém realmente for dar o passo, outros passos devem ser dados também. Vamos ver como vai ser essa janela aí do meio do ano para ver como é que vai ser o futuro do Pedro Lima.